Bom dia, graças a Deus do Senhor Jesus Cristo. Agora tem duas livras que não tem mais no céu, mas tem uma palavra edificante, sábia, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já, ative o sininho das notificações, deixe aquele like, compartilhe, para quem você gosta, para quem você ama, para quem está do seu lado agora, diga para alguém e fala, escuta essa mensagem, diga o seu aparelho aí, escuta aí agora, bota para a sua mamãe ouvir aí agora, uma mensagem muito boa e edificante, que vamos falar aqui, que vem da parte do Senhor Jesus Cristo, que encontra lá em 1 João, do versículo 4 ao 7 em diante, do versículo 4 do 7 em diante. Então, vamos lá, vamos adorar e vamos amar, oh, como é gostoso, oh, como é bom, oh, que maravilha estar na presença do Senhor, passar as madrugadas orando. muito bom, não é? Então, vamos nos chamar à presença do Senhor Espírito Santo de Deus, que venha para junto de nós, que já se encontra aqui, que permaneça fazendo tudo aquilo que nós merecemos, ajudando essa terra seca que somos nós, ajudando ao nosso próximo, ajudando você que está aí do outro lado agora, cheio de planos, promessas e pedidos também que você tem feito, que suas graças serão alcançadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos lá. Essa Bíblia aqui é um pouco coisa, porque a letra dela é meio escura, né? Aí, quem enxerga é muito bem assim, sabe como é que é, né, gente? Que aqui diz, oh, é a primeira da mulher, tá? Não, mas não se ela nem é de estudante. Deus, João 1, capítulo 4, versículo 7 em diante. Deus é amor, devemos amar a Deus, aos nossos irmãos. Sim, agora aqui vamos lá, ajuda mais um pouco aí, oh. Embaça não, se embaça tem que passar aqui. Aos nossos irmãos. Amados, aos nossos irmãos amados. Amemos-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é caridade. Amém? Nisso, se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênico ao mundo para que por ele vivêssemos. nisso, nisto, está a caridade que em que nós tenhamos amado a Deus. Nós temos que amar muito esse Deus maravilhoso ao qual que eu amo, que te aconselho que ame, ame, ame. Mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para apropriação pelos nossos pecados. É, nós somos pecadores, não vamos esquecer isso nunca. Aqui não tem ninguém certinho, ninguém santinho. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós perfeita a sua caridade. Aleluia, glória a Deus, Ele é santo, 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 santo. Nisto conhecemos que estamos nele e Ele em nós. Aleluia. Pois quem nós, pois quem nos deu do teu espírito, Aleluia, foi Ele. Quem nos deu do teu espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o Filho para salvar o mundo. qualquer que confesse que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e Ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade e quem está e que esta caridade está em Deus e Deus nele. Aleluia. Nisto perfeita a caridade para conosco. Para que no dia do juízo tenhamos confiança porque é pesado. Tenhamos confiança porque qual Ele e somos nós. Também neste mundo Ele na caridade não há temor mas perfeita caridade. Lança fora o temor porque o temor tem consigo a pena. Eu que teme não é perfeito em caridade. Aleluia a Deus. O que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos e Ele porque Ele nos amou primeiro. Aleluia e glória a Deus. Se alguém diz eu amo Deus aborrece seu irmão é mentiroso. Ele não está dizendo a verdade. É um mentiroso. É mentiroso pois quem ama o seu irmão qual? Ele vê todo dia ele vê toda hora. Não é? Como pode amar a Deus a quem ele nunca viu? É irmão não é forte mas é realidade. Tem muitas pessoas aí que dizem isso. Tá? Então essa palavra aqui edificante é justamente para essa madrugada. Tá? Pra você guardar meditar início do dia das mães você medite nessa palavra o bastante o máximo que você puder em quem ele nunca viu que é Deus e dele temos a esse mandamento que quem ama a Deus ame também o seu irmão. quem ame a Deus ame o seu irmão ame o seu pai ame a sua mãe e ame a todos porque é assim que ele é conosco. O amor dele é perfeito ele não falha ele está sempre conosco nos amando e nos trazendo sabedoria entendimento e procurando nos colocar no caminho da salvação no caminho que ele escolheu para mim para você e para qualquer um que quer aceitar esse amor e esse amor é o amor de Cristo Jesus a qual Deus enviou para que nos salvasse para que nos perdoasse e assim foi feito tudo foi se cumprir então perdoe ame ame sua mãe ame sua família ame sua casa ame seu pai ame todos que você tem os seus irmãos simplesmente simplesmente lembra-se dessa passagem 1 João 4 versículo 7 por isso por isso que eu sempre falo a Bíblia ela sempre se renova ela sempre traz algo que a gente precisa meditar que a gente precisa de falar que a gente precisa de expor a gente brinca a gente ria a gente fica feliz a gente faz tudo não é então vamos orar também vamos clamar também vamos chamar também a presença do Espírito Santo de Deus vamos estar colocando ele aqui no meio de nós aqui para tem alguma coisa aqui que está faltando entre nós é esse amor é Deus nos abençoando é Deus nos testificando para que nós podemos ser simplesmente filhos igual ele chama filhos filhinhos amados por ele e que tenhamos em nosso coração o entendimento que só o Senhor é Deus que só o Senhor é Deus não há outro caia na realidade aceite só o Senhor é Deus esquece essas mágoas esquece tudo de ruim que vem acontecendo contigo e lembre só o Senhor é Deus busque no Senhor enquanto é tempo enquanto é chegada a hora esquece o resto as coisas demais esqueça procure amar o seu próximo lembre-se que Jesus te ama e te amou primeiro e o seu dever o seu papel como cristão aqui é de amar é de buscar o Senhor todo entendimento toda sabedoria você que está aí agora nesse momento nesse exato momento profetizando falando sobre o amor de Deus Jesus Jesus está agora entrando com benção e providência na sua vida agora tá ele está entrando com benção e providência na minha vida agora não sei em que em qual área que ele está vendo que eu estou necessitando mas ele sabe ele sabe de todas as coisas eu não sei de nada é ele que sabe é o Espírito Santo de Deus que sabe de todas as coisas que nós devemos que nós precisamos é qual área que ele vai mexer que ele vai nos usar que ele vai fazer de nós a sua ferramenta aqui na terra vamos ser usados por Deus vamos deixar ele nos usar fazer de nós um instrumento de paz onde a gente possa levar alegria levar amor levar sinceridade levar o conhecimento trazer a palavra amar não dizer igual diz aqui lá em João 4 né que no versículo 7 que você não pode dizer que ama seu irmão sendo que você está mentindo se você não ama a Deus que você não conhece procure amar a Deus nome primeiro a Deus para depois você amar as outras coisas e as demais serão acrescentadas mas ame a Deus busque nele procure a salvação procure a tempo para todos nós aqui na terra por piores que sejam os dias de angústia de dor de aflições Deus ainda está aí assim com os braços abertos tendendo seus braços para nos guiar para nos salvar e muitas vezes nós estamos deixar para depois vou deixar para amanhã vou deixar para depois vou deixar para amanhã só que esse depois pode ser tarde tarde tá eu gostaria de falar chegue em casa a sua mãe se você está em casa chame ela fale com ela que você ama ela que Cristo amou ela primeiro de que você quando você estava no ventre dela ele já sabia quem você era então espalhe espalhe pronuncia abra tua boca e profetiza irmão profetiza não tenha medo de falar do amor de Cristo não tenha medo ele não cobra é de graça é de graça maldito é aquele que cobra para falar do amor de Deus ele é de graça esse amor ele sai espalhando aí aos quatro cantos do mundo nós estamos vivendo dias felizes tá não pense você que sai de tristeza não, não, não triste é aquele que não vive sobre a graça o poder do todo poderoso do Espírito Santo de Deus Pai aqui na Terra esse ele é triste ele vai ser triste ele nunca vai ter esse brilho ele nunca vai ter esse sorriso e muitas vezes até incomoda aqueles que não tem epa pera lá e fulano não tem nada fulano é feliz ela tem ela tem algo que o outro não tem ela tem aqui ó Espírito Santo de Deus fazendo morada sendo templo tá que a casa dela seja casa de oração que ela está sempre em contato com o Senhor muitas vezes está lavando uma roupa fazendo uma comida fazendo alguma coisa mas está ali cantando um louvor está lembrando está aclamando ao Senhor está sempre chamando a presença dele para perto e dizendo a ele o quanto ele é importante na vida dela assim como esse ó marulhinho essa chuvinha começou a cair agora está calor não é calor então ele manda tudo na medida certa assim ele manda esse amor para nós tá então vamos aproveitar vamos amar vamos nos dedicar 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 que eu falo é aqui ó ter mais fome ter mais sede ó aqui tá tenha fome e tenha sede dessa palavra nunca pense que é demais olha você acha não é demais isso aqui você cada dia vai meditando um pouco você vai lendo um pouco certo e você vai sempre encontrando uma novidade algo bom algo novo para você trazer para você estar colocando aqui na rede social aqui no youtube aqui na plataforma aonde você passar não importa aonde mas que seja a palavra do Senhor Jesus Cristo seja um mensageiro da paz é um mensageiro da paz aqui na terra é tão bonito é tão edificante aos olhos de Cristo você fazendo essa obra é uma obra irmãos que ninguém olha vou te falar perdão Senhor me perdoa primeiramente ao Senhor que sai do céu mas que quando eu digo ninguém eu não estou me referindo a você que sai do outro lado me acompanhando mas assim ninguém a maioria dá esse valor a esse serviço mas tem aqueles que dão o valor mas o importante é esses que dão o valor que é o valor desse você está entendendo que edifica que constrói que faz mover montanhas que faz mover terra tudo de lugares você está entendendo enquanto uns acham que não está bom que está complicado que está falando sempre as mesmas coisas que às vezes não era isso queria ouvir queria ouvir ah você vai ganhar isso você vai ganhar aquilo não é que você vai ganhar salvação você vai ganhar vida eterna e abundância vida eterna e abundância em Cristo Jesus então seja tá seja agora decido seja uma pessoa que está ali em contato olha que maravilha ele contemplando a nossa oração o barulho da chuva caindo isso é maravilhoso poucos podem ver pode ouvir pode sentir tá isso quer dizer o que esse calorão que refresca refresca isso é coisa de Deus isso é bênção é bênção é bênção do Senhor então nós temos que ser fiel nós temos que ser grato nós temos que estar aqui sempre sem medir esforço feliz da vida e dizer que ele é o nosso pastor mesmo que nada nos soltará que a presença dele nos enche preenche esses vazios que muitas vezes a gente se sente né tem muita gente agora sentindo sozinha sentindo vazio eu quero pedir também ao Senhor que vai lá agora entra para aquelas mamães que estão muitas vezes sem os filhos que estão em asilos que estão em hospitais que o Senhor esteja lá agora com ela confortando aquele coraçãozinho que o Senhor esteja presente aquela que perdeu o seu filho que o Senhor esteja presente dando força ali agora trazendo alegria àquele coração mas não abandone que ele não abandona então não abandone ele ele está com você tanto mãe quanto pai então é hora da gente buscar e se alegrar no Senhor esse é o meu presente do dia das mães para vocês tá esta é minha oração esta é minha reflexão tá estou deixando aqui para você vou estar com você vou estar acompanhando tá esta estreia mas você fique sabendo é um presente para mim e para você certo eu hoje é igual você vai falar bem assim não é ela não não você vai estar na capa dessa oração mas vai ser uma grande mulher que teve na minha vida a minha mãezinha faça você também o mesmo homenageie ela coloque a foto dela eu tenho foto dela eu tenho foto do meu pai eu estou com que eu canto na minha casa é no meu computador no meu celular faça o mesmo escolhe aquela foto que você mais gosta usa aquele perfil no dia das mães homenageie você sabia que isso é um presente maravilhoso é disso que Deus quer de nós é essa oração aqui sobre isso que está falando também sabia você sabia disso é Deus é um Deus fantástico maravilhoso humilhante então vamos homenagear vamos amar não só a minha e a sua mas todas todas elas todas elas porque o dia da mãe é todos os dias é igual o tempo que nós temos para Deus é qualquer hora e para a mãe também para o pai também é todo dia e toda hora nós não temos específicos que vai cair em um oito de maio não é por isso não 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 meus lindos não minhas lindas meus amores é todos os dias gravem isso coloquem isso na cabeça dias de papai dias de mamãe é todo dia que Deus abençoa que coloca na sua vida que te dê esse sopro de vida que você está aí ó tá que você pode falar porque isso um dia vai passar né vai um dia vai passar mas vai ficar aqui talvez a nossa gravação é talvez não com certeza né que tem várias por aí vai ficar mais uma gravação para alegrar o dia de uma mãe aquelas que estão de presídios nesse momento que o senhor entra lá perdoe se elas erraram mas elas são mãe o amor delas pelos filhos vai ser o mesmo que o senhor faça tudo tudo que seja para o reino de Deus abençoe essas vidas cubra e guarde embaixo de tuas asas que é o nosso lugar é onde nós esperamos em ti Deus Pai Todo-Poderoso te agradeço né feliz da vida feliz da vida por poder estar aqui na tua presença homenageando a essas maravilhosas essas guerreiras essas mamães criadas por ti que sabe espalhar o amor que vem de ti amém então diga diga abra tua broca e profecia profecia sem parar mesmo tá porque o senhor ele é maravilhoso ele é bom ele é benção benção pura ele é graça ele é paz ele traz salvação ele traz alegria mas nós também devemos de fazer a vontade dele de dizer ei Pai perdoe meus pecados perdoe minhas dívidas perdoe se eu errei hoje tira isso de mim é aqui na tua presença que eu estou agora não tem outro que pode fazer isso que eu estou te pedindo não entra com a tua salvação tá entra com a tua salvação na vida daquela irmã que a mamãe dela seja feliz que a mamãe dela se estiver em hospital ou em algum lugar seja liberta agora nesse exato momento se for dívidas que o senhor traz um entendimento uma ajuda financeira um trabalho alguma coisa que vai restaurar a dignidade tá tudo isso vai passar menos a tua palavra a tua palavra ficará aqui com a luz e nós guardamos com amor e com carinho porque te louvamos e te adoramos e te bendizemos todas as madrugadas não cansamos cansamos incansavelmente só o senhor é Deus só o senhor é o nosso pai só o senhor é digno de honra é digno de glória só o senhor é a nossa majestade só o senhor nos traz o sustento só o senhor nos dá o livramento só o senhor nos dá força e nos dá coragem para vencer obstáculos nos nossos dias dias nas nossas lutas diárias nós derrubamos todas as lutas diárias com a sua presença em nossas vidas dizendo como é bom como é bom amar a ti Deus pai poderoso faz esse milagre em mim faz esse milagre em nossas vidas vem trazendo cura vem trazendo restauração vem trazendo tudo que o senhor tem de bom para mim para essas amigas que estão aí do outro lado para os amigos para todos todos sejam feitos em uma só humanidade ali um só amor nesse exato momento Espírito Santo de Deus trabalha 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 não para não trabalha trabalha na vida de cada um permaneça conosco não nos abandone sempre estamos aqui porque acreditamos em ti e nas tuas promessas que são real e são verdadeiras e podemos bem dizer glória a Deus e aleluia te amamos e te adoramos pai seja sempre conosco amém teu nome é doce como mel permaneça em nossas vidas e para os demais uma boa madrugada um ótimo dia e que continue clamando e buscando que vocês acharam que todos aqueles que procuram achar tchau tchau Tchau.